A Venezuela avança no calendário eleitoral. A oposição de extrema-direita confirmou que participará das eleições de 21 de novembro, uma notícia que movimentou a política nacional. Vamos até Caracas conhecer os detalhes na reportagem do Brasil de Fato. A Venezuela aguarda os últimos detalhes para saber quem serão os candidatos às eleições regionais de novembro. O prazo para inscrição de candidaturas iria até o dia 29 de agosto, mas foi estendido pelo Conselho Nacional Eleitoral para 4 de setembro, atendendo o pedido da oposição. O partido governante, o PSUV, já inscreveu todos os seus candidatos às prefeituras, governos e conselhos legislativos regionais. Já a oposição confirmou que irá participar com a legenda da MUD, a Mesa de Unidade Democrática, uma plataforma que reuniu mais de 30 organizações e foi vitoriosa nas eleições legislativas de 2015. Agora os opositores de extrema-direita tentam repetir o sucesso nas eleições do dia 21 de novembro, mas sem tanta unidade. Somente em Caracas existem nove candidaturas opositoras, enquanto o chavismo irá representado pela ex-ministra do interior, Carmen Melendez, pela chapa do grande polo patriótico e com Eduardo Saman pela chapa da alternativa popular revolucionária. Apesar de que os líderes dos quatro maiores partidos de oposição confirmaram que estarão na disputa em nome da plataforma de unidade, Juan Guaidó voltou a dizer que não existem condições para eleições livres e que esse seria um dos temas de negociação na Mesa de Diálogo Nacional. As negociações começam neste fim de semana no México. O poder eleitoral apelou tanto ao governo como à oposição que busquem um acordo constitucional, dando legitimidade a esse processo eleitoral. Em novembro, os venezuelanos deverão escolher 23 governadores, 335 prefeitos, 253 deputados estaduais e mais de 2.400 vereadores. Este será o 26º processo eleitoral em quase 22 anos de governo chavistas. Também serão as últimas eleições antes das presidenciais de 2024. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.